A Escola do Legislativo deu início nesta segunda-feira ao curso Controle de Legalidade à Luz das Vedações do Regime de Recuperação Fiscal, que trata das restrições previstas na Lei Complementar Federal, como a restrição ao aumento das despesas e concessão de benefícios fiscais. O Rio de Janeiro deve mais de R$ 148 bilhões à União e, com a adesão ao regime, pagará, ainda este ano, R$ 1,5 bilhão, em parcelas de R$ 300 milhões, entre agosto e dezembro. Doutor em Direito Constitucional, Leonardo Ribas, explicou os motivos que levaram o Estado a aderir ao regime e citou as principais vedações que fazem parte do compromisso. O regime de recuperação fiscal é uma pactuação, basicamente falando, com a União, em virtude das dívidas que foram contraídas do Estado com a União, em repassos que deveriam ter sido feitos, mas que não ocorreram devido a duas causas, digamos assim, que nós podemos colocar. A primeira foram renúncias fiscais que aconteceram em governos anteriores que ultrapassaram a receita, a capacidade de despesa também que era tida pelo Estado dentro das leis orçamentárias e também, de certa forma, pela corrupção que ocorreu nos governos anteriores. Algumas das vedações que eu poderia destacar aqui, a priori, para vocês, seria não aumentar a capacidade de despesa que o Estado tem, como, por exemplo, renúncia fiscal, foi um dos pontos que eu coloquei aqui, não aumentar também salários de servidores, não conceder determinados benefícios fiscais para entidades, para empresas e setores afim. Então, nesse sentido, assim, seria o Estado manter a situação de execução do seu orçamento, da sua receita, sem se comprometer extraordinariamente na despesa que está prevista dentro da lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Essa foi a primeira aula e contou com a participação de mais de 20 pessoas, entre estudantes de direito, funcionários da LERJ e do Poder Executivo. Nós procuramos fazer um curso de uma forma bem básica, não é algo muito aprofundado. Nós teremos ainda mais três aulas que ocorrerão nos dias 15, 22 e 29 de agosto, todas as segundas-feiras do mês de agosto, das 14 às 16 horas.